Dicas. Segredinhos para ter cabelo e pele de rica gastando pouco. Isso. Esse é o segredo. Por favor, cabelo de rica gastando pouco. Bom, vamos começar o que vem na minha cabeça. Estamos na moda agora. Ah, sobrancelha, meu cílio não cresce. Sabe o porquê? Eu vou te ensinar o segredo agora. Castor Oil ou óleo de rice. Não é a mesma coisa. Vai lá no Mercado Livre. Um vidro dá para anos. Já vem até com aplicador. De rícino. Rícino. E, meu amor, você vai ver em pouco tempo. Preciso, porque meus cílios são pequenininhos. Só fica bom no rímel. A sobrancelha que vai ficar maravilhosa. O óleo de rícino é milagroso. E é natural, né? Uma coisa que não vai agredir a pele. Cabelo dos sonhos. Os olhos são milagrosos. Você sabe, estão baratos. As pessoas estão com queda de cabelo até hoje. Por conta da Covid. A divina é da Covid, apesar de... O meu cai demais, loucamente. Estresse da vida contemporânea. Você vai misturar, meu amor, em um recipiente. Vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui para mostrar melhor. Tá? Olha. Um dedinho de óleo de coco. Um dedinho de óleo de rícino. Ah, que ótimo. E sete gotas de alecrim. E compra onde? Qualquer loja de aromaterapia, mercado livre... Não é o óleo essencial do alecrim. O óleo essencial. O que é milagroso, né? Milagroso. O alecrim já é milagroso. Tá abaixo astral uma gota de alecrim? Em um minuto vai. É. Sabe? Eu li muita coisa sobre o poder do alecrim te levar. A noite. Começa o pensamento taciturno, virar na cama, pra lá e pra cá. Três gotinhas de lavanda na palma do pé. Lavanda. Ah, na palma do pé. Alecrim é quando acordar. Nossa, aquela tá desperta. Tem uma reunião que eu tenho que tá brilhante. Uma gota de alecrim. Inspira aquilo. Então vamos lá. Uma gota de óleo de coco. Um dedinho. Um dedinho de óleo de coco. Um dedinho de óleo. Óleo de rícino. De rícino. Sete gotinhas de alecrim. Você vai misturar ali e deixar um dia. Depois, meu amor. Gotinhas do couro cabeludo. Ah, eu vou fazer isso muito. Cabelo sujo. À noite. Dorme. No couro cabeludo e no fio. Acordou no dia seguinte. Lava o cabelo com dois xampus. Eu troco de nome se você não tiver o cabelo mais lindo do mundo. Terapia capilar. Tendência fortíssima. Nos salões tem. Por exemplo, no salão agora tem uma clínica. Quero te convidar. Já quero. Médico top, doutor Arthur Feltrin, né? Que você toma os sorinhos da beleza. Coloca tudo ali. Injetável, né? Você não precisa ficar na via oral toda hora. Uma dose única de vitamina D3. Sim. Que é o hormônio da saúde, né? Sim. Super importante. Super importante. Agora eu vou falar três cápsulas oral pra você ter a saúde dos sonhos, a pele de milionário, cabelo, unha. Muda até o cheiro do cocô. Juro por Deus. Muda. Adoro. Pra você ter a saúde merecida. Com saúde a gente conquista tudo. Tudo. Ó, magnésio. Magnésio. Tem que ter. Compa dessas farmácias famosas. Tem aquela, não vou fazer propaganda, que eu não estou. É aquela que todo mundo compra, que é mais acessível. Compra magnésio. Vitamina D3. E cúrcuma. Cúrcuma, gente. Os indus, os indianos, eles sabem muito. Lá não tem queda de cabelo. Você vê, o cabelo delas é vendido pro mundo inteiro. Não tem câncer, porque elas comem curry. Você tomando essas três, ah, quis incrementar mais uma, a de óleo de coco também. Então, são quatro. Jura? Porque ele lubrifica, né? Sabe? Porque o intestino inflamado é o mal da humanidade. É o nosso segundo cérebro, né? É o nosso segundo cérebro. Se o intestino, meu amor, não tá funcionando legal... Tudo que fica ruim é a pele, cabelo... Mal humor, hálito... Cansaço. A criatividade não vem. Você dorme mal. A pele e o cabelo não tem vício. A unha não cresce forte, né? E o óleo de coco é um grande antibactericida. É, assim...